Minha cauda é super legal Olha pra mim! Sou da areia e do mar e em todo lugar Mira-me sempre a brilhar No oceano ou aqui estou sempre feliz Eu faço o que eu sempre quis Sei saltar, mergulhar e nadar por aí E tudo é perfeito assim Minha cauda é demais Diga que sim Isso é muito legal, mas é melhor do que as minhas asas Sou da terra e do ar e em todo lugar Veja meu brilho surgir Lá no alto ou no chão pela imensidão Eu faço o que eu sempre quis Bater asas, pousar pelo céu, flutuar E tudo é perfeito assim Minhas asas são demais Diga que sim Lararará, lararará Minha coelhinha é minha amiga Come cenoura e divide comigo Minha gatinha é minha amiga De pelo sedoso, adora um carinho Ela sabe pular, ela pôde escalar Amigas perfeitas assim Minha coelhinha, minha gatinha, são demais Diga que sim Lararara, lararara Lararara, lararara Suas asas pra mim, o seu maior dom Salvaram o dia, são tudo de bom Se não fosse sua cauda, eu não sei ver É um valente na água e não tem pra ninguém Eu amo essa dupla, quando estamos juntas Tudo é perfeito assim Você é demais Não, você é demais Tá bem, somos demais Diga que sim Lararara, lararara Lararara, lararara